O desemprego no Brasil ficou em 14,7% no trimestre encerrado em abril e se manteve em patamar recorde. O dado foi divulgado hoje pelo IBGE. No mesmo período do ano passado, quando o novo coronavírus registrou suas primeiras vítimas no país, a taxa de desemprego era de 12,6%. Em números absolutos, havia 14,8 milhões de pessoas em busca de trabalho no trimestre encerrado em abril, segundo o IBGE. O número de pessoas subutilizadas atingiu 33,3 milhões, 4,6 milhões a mais do que há um ano. Essa categoria inclui desocupados e pessoas com menos horas trabalhadas do que precisam. Já o contingente de pessoas desalentadas que deixaram de procurar trabalho por falta de oportunidades manteve-se em torno de 6 milhões. Se a dinâmica de recuperação e o avanço da vacinação se confirmarem, o número de pessoas que voltariam a procurar trabalho deve aumentar, segundo analistas.